Aprezados irmãos e irmãs, aproveitando a oportunidade que o senhor arcebispo nos deu, ofereceu para aproveitar este programa, para usá-lo de acordo com as necessidades também da coordenação pastoral da arquidiocese, então eu estou aqui para apresentar dois temas que são de relevante importância para o trabalho, a vida, a missão da arquidiocese, nestes últimos anos e, sobretudo, deste ano em diante. O primeiro tema que eu gostaria de tratar aqui com vocês é sobre o projeto missionário da Igreja Católica de Belém, chamado Igreja de Belém em Missão. Como todos nós sabemos, este projeto é fruto e resultado do plano de pastoral da arquidiocese que estava em vigor até a realização da Assembleia passada, no final do ano passado, em novembro. Nós estamos elaborando um novo plano de pastoral, mas o fruto, um dos grandes frutos de tudo aquilo que foi realizado pelo plano de pastoral anterior foi o projeto Igreja de Belém em Missão. Este projeto, ele vem ao encontro de dois desafios do plano anterior. O primeiro era da formação dos leigos e leigas de nossa arquidiocese e o segundo, a animação, a formação de pequenas comunidades. Eu lembro que no processo, no andamento do plano passado, então, através do CAP, sobretudo, surgiu a ideia de se formar, de fazer uma escola de evangelizadores e de trabalhar em vista da criação de novas comunidades ou pequenas comunidades em nossa arquidiocese. Então, daí surgiu, a partir do CAP, do Conselho Arquidiocesano de Pastoral, a proposta de um projeto de evangelização. Também, evidentemente, para estar de acordo com a proposta da Assembleia de Aparecida da Missão Continental. Então, nós juntamos aquilo que era uma proposta nossa, da arquidiocese, e evoluímos para apresentar para toda a Igreja o nosso projeto particular de evangelização. O nosso trabalho, ao longo deste período, que vem aí de 2007, ele vai aos poucos, ou foi aos poucos sendo moldado, ele foi sendo constituído e tem um perfil, poderíamos dizer assim, típico, um perfil próprio de nossa Igreja de Belém. Uma outra coisa que nos animou profundamente para a realização deste projeto foi, ou é, podemos dizer assim, as grandes celebrações que iremos vivenciar em 2016. Em 2016, nós celebraremos os 400 anos de fundação da cidade de Belém e para nós aqui de Belém significa também a celebração dos 400 anos do início da evangelização para toda a Amazônia, a partir daqui deste portal da Amazônia, deste lugar emblemático que é a cidade de Belém. Então nós, com este projeto, pensamos em preparar a nossa cidade, a nossa arquidiocese para a realização destes grandes acontecimentos. A nossa meta é fazer com que todo o trabalho missionário, evangelizador que nós realizamos seja exatamente, fazer com que a nossa cidade de Belém seja uma cidade mais humana, mais cristã, uma cidade mais fraterna, em que de fato os sinais do Reino de Deus estejam presentes dentro da nossa cidade. Então o projeto, em primeiro lugar, podemos dizer, ele tem esta marca, podemos dizer, ele tem este perfil de ser um projeto tipicamente arquidiocesano, um projeto nosso, um projeto totalmente, eu diria quase que elaborado e concretizado evidentemente aqui entre nós. O objetivo geral do projeto Igreja de Belém Missão é impulsionar a animação missionária como Igreja de Belém, alimentada pela Palavra de Deus, para viver em comunidade a serviço da vida plena. Para complementar este objetivo, nós escolhemos alguns objetivos específicos, assim chamados. O primeiro é exatamente aquilo que nós já estamos fazendo, já fizemos durante esse período que vem de 2010, de 2011, de 2012, que é capacitar missionários para o anúncio querigmático e a formação de pequenas comunidades eclesiais nas diversas áreas das nossas paróquias da arquidiocese. O segundo é incentivar o espírito missionário nos movimentos, e novas comunidades para o anúncio querigmático, a formação de comunidades de vivência cristã nos segmentos e situações sociais de sua abrangência. Ou seja, todos nós sabemos que, às vezes, o trabalho cotidiano, o trabalho clássico que nós fazemos em torno de paróquias, capelas, comunidades, nem sempre atinge todas as áreas de uma realidade paroquial. Então, nós queremos, com o projeto Belém Missão, através da ação missionária, chegar a essa realidade mais distante dos nossos centros paroquiais. O terceiro objetivo é promover encontros, celebrações periódicas, com todos os grupos e movimentos envolvidos na ação missionária, para fortalecer o espírito de fraternidade e comunhão. O quarto objetivo é alimentar o itinerário da fé dos missionários, através de encontros, retiros e celebrações que os levem a assumir a mística própria da missão. Então, poderíamos dizer que essa é uma meta também a ser alcançada, que faça com que a ação missionária, a mística missionária, ela realmente integre, seja integrante de toda a ação realizada por nossos grupos, movimentos, pastorais, enfim, todas as forças vivas de nossa arquidiocese. E o quinto objetivo específico é aproveitar os momentos fortes da vida da igreja para a evangelização e participação das pessoas que foram tocadas pela ação missionária, transformando esses momentos em verdadeiro anúncio querigmático. Então, de uma certa forma, poderíamos dizer, isso nós já fazemos através das peregrinações, por exemplo, o tempo da preparação para o sírio, de Nazaré, para as preparações que fazemos em torno das festas patronais, e, enfim, nos meses temáticos também, tipo o mês de Maria, o mês vocacional, o mês da Bíblia, as novenas do Natal. Então, esses seriam momentos também que nós iremos aproveitar, evidentemente, como já aproveitamos, para dar essa tônica, esse tom mais missionário para esses encontros. O projeto Belém Missão nasce, podemos dizer assim, não só do plano de pastoral, como já falamos, mas também do despertar que a Assembleia de Aparecida proporcionou a toda a igreja no Brasil, como do continente latino-americano, para essa dimensão missionária. No número 548 do documento de Aparecida, o projeto voltado para a ação missionária diz assim, É preciso aproveitar intensamente este tempo de graça, implorar e viver o novo Pentecostes em todas as comunidades cristãs, despertar a vocação e a ação missionária dos batizados, e animar todas as vocações e ministérios que o Espírito dá aos discípulos de Jesus Cristo na comunhão viva da igreja. Sair ao encontro das pessoas, das famílias, das comunidades, para comunicar e partilhar o dom do encontro com Cristo, que planificou nossas vidas de sentido, de verdade e amor, de alegria e esperança. Portanto, fazendo coro, podemos dizer, a esta proposta de Aparecida, então nós queremos também aqui em Belém despertar nossas comunidades para essas grandes linhas da ação missionária, da ação evangelizadora. No processo de formação do discípulo missionário, aparecem cinco aspectos fundamentais, diversos em cada etapa do caminho, mas que se complementam intimamente e se alimentam entre si. Então o que nós queremos aqui colocar, neste momento, podemos dizer aquilo que fundamenta a ação missionária. É bom a gente lembrar que aquilo que nós chamamos de evangelização, de ação missionária, é um pouco diferente daquilo que é um trabalho pastoral, trabalho dos grupos, dos movimentos em geral. Em geral, a ação pastoral, trabalho pastoral, dos movimentos, dos grupos, dos setores, é um trabalho já tradicional, digamos assim, um trabalho que já fazemos habitualmente. Temos uma programação feita em função de chegar a atingir, a alcançar determinadas metas, evidentemente. A partir dali, ou a partir daqui, do projeto missionário, nós gostaríamos de, de fato, dar essa tônica missionária, evangelizadora, do primeiro anúncio, daquilo que é, de fato, o conteúdo fundamental da ação evangelizadora. A pastoral, ela já é, digamos, continuidade disso, já é aprofundamento. Como nós vamos ver, a partir do número 92, das diretrizes gerais da ação evangelizadora da igreja no Brasil, que nos ajuda a compreender como realizar este processo da ação missionária, da ação evangelizadora, dentro do projeto Igreja de Belém Missão. Então, são cinco passos, poderíamos dizer, que nos levam a concretizar os princípios e os fundamentos da ação missionária. O primeiro é o encontro com Jesus Cristo, através do querigma, fio condutor de um processo que culmina na maturidade do discípulo e deve renovar-se constantemente pelo testemunho pessoal, pelo anúncio do querigma e pela ação missionária da comunidade. Aqui estamos falando muito de querigma. Querigma é uma palavra grega que vem lá do começo da igreja, que significa o primeiro anúncio, o anúncio do conteúdo fundamental da fé católica, que é a pessoa, a missão de Jesus Cristo. Aquilo que está nos evangelhos, por exemplo. Aquilo que é o conteúdo fundamental da nossa fé, a base fundamental da fé católica. Então, quando nós vamos fazer o anúncio, o querigma, nós não falamos de outra coisa, nós não levamos outro instrumento na mão a não ser falar de Jesus e levar o Evangelho, a Bíblia, a Palavra de Deus para os nossos irmãos e irmãs. É fundamental, e isso nós já falamos para todos os missionários nos grandes retiros que fizemos, que nós não podemos absolutamente abrir mão deste fato, deste aspecto fundamental. Inclusive, quero lembrar aqui que exatamente por conta desse primeiro aspecto aqui da formação do discípulo missionário, nós vamos oferecer aos nossos missionários, àqueles que vão para o trabalho e para a missão, vamos oferecer exatamente um subsídio, um livrinho que ajude esses irmãos a terem em mãos o conteúdo fundamental para que possa se desenvolver a pregação. Aquilo que nós vamos falar de casa em casa, as famílias, as pessoas, é exatamente isso. E provocar este encontro com Jesus Cristo. A gente poderia dizer ser um encontro pessoal com Jesus Cristo. A pregação, nesse sentido, e além da pregação, o testemunho do missionário é fundamental. Eu creio que nossos missionários, depois de tanto tempo, fazendo essa preparação muito bonita, através dos retiros, através dos encontros, de formação, isso levou mais de um ano. Então, vocês imaginem que é um tempo realmente precioso para as pessoas colocarem no coração essa mística da missão, eles têm com certeza a clareza daquilo que eles vão fazer. Vão levar Jesus Cristo ao coração das pessoas. E, nesse sentido, eu quero acreditar que, a partir deste anúncio, desta pregação, muitas pessoas irão passar ao segundo passo deste processo, a segunda etapa dessa caminhada, que é a conversão. Sobre este tema, nós vamos falar daqui a pouco, na segunda parte do programa. Aguarde. Voltamos com o nosso programa, conversa com o meu povo, como eu disse no começo, estamos aproveitando a oportunidade que o nosso arcebispo está nos oferecendo para falarmos sobre o trabalho da coordenação pastoral da arquidiocese e, sobretudo, dos passos que nós estamos dando para a realização do projeto Igreja de Belém Missão e também vamos falar um pouquinho no próximo programa sobre a Assembleia da arquidiocese de Belém que foi realizada no final do ano passado. Falando sobre o projeto Belém Missão, nosso projeto missionário, nós terminamos a primeira etapa falando que no processo de formação do discípulo missionário aparecem aspectos que são fundamentais em cada etapa deste caminho. O primeiro, vocês lembram, é o encontro com Jesus Cristo. Esse encontro é proporcionado pelo querigma, pela pregação. O quanto for necessário, o nosso projeto tem uma característica de fazer com que o trabalho missionário dure o tempo que for necessário para que esta etapa seja concretizada. Nós não podemos sair do lugar, da casa, da família onde estamos fazendo o trabalho missionário sem que as pessoas conheçam Jesus Cristo. Nós precisaremos do tempo que for necessário para este anúncio. Nossa missão não é assim de passagem, é uma missão permanente. Por isso, os missionários sabem que ao falar de Jesus Cristo precisam de um tempo necessário para isto. Não é verdade? A missão não é só para provocar arrobos, alegria, às vezes um sentimento passageiro. não, é para deixar uma marca na alma daquela pessoa e para isto precisamos, portanto, de realizar com clareza e com firmeza esta primeira etapa do anúncio que é o encontro com Cristo. A segunda é a conversão. A conversão é a resposta inicial de quem crê em Jesus Cristo e busca segui-lo conscientemente. Nós acreditamos, e esse é o processo da igreja desde sempre, desde o começo da sua missão, que ao anúncio, à proclamação da palavra de Deus do Evangelho, as pessoas mudam de vida. Não é tão simples assim, a gente sabe. Mas ao longo da história da igreja, este processo, este método, podemos dizer assim, ele foi consagrado. Quando o anúncio é bem feito, quando há um testemunho dado em torno da palavra proclamada, as pessoas se convertem, se convertem firmemente. a conversão significa mudar de vida completamente. Eu lembro aqui que nos primeiros séculos, sobretudo nas comunidades primitivas, as pessoas até abandonavam suas profissões, profissões que eram incompatíveis com a fé em Jesus Cristo e procuravam outra maneira de viver, de sobreviver. A conversão, portanto, é algo que muda por completo a vida da pessoa, às vezes, os seus paradigmas, seus conceitos, enfim, o seu modo de vida, a existência. Aqui, a gente está falando de vida das pessoas, da existência. Então, a conversão é algo existencial. A pessoa que conhece Jesus não pode mais ficar do mesmo jeito, tem que mudar ou deve mudar, porque senão não haverá, não é conversão, não é verdade? É uma tintura apenas de fé, uma fé superficial e, às vezes, a gente sabe onde isso pode levar, se as pessoas não têm uma fé profunda em Jesus Cristo. O terceiro aspecto do processo de formação do discípulo, missionário, é o discipulado. O discipulado significa o amadurecimento constante no conhecimento, amor e seguimento de Jesus Mestre, quando também se aprofunda o mistério de sua pessoa, de seu exemplo, de sua doutrina, graças a catequese permanente e a vida sacramental. Vejam só uma coisa importante aqui neste processo. Primeiro passo, anúncio de Jesus Cristo, transmitir às pessoas quem é Jesus, conhecer Jesus profundamente. Segundo, a conversão, a mudança de vida. O terceiro, como aconteceu também quando Jesus começou a convidar os seus discípulos, é o discipulado, é o estar com ele, vinde e vede. Lembram desse trecho do Evangelho de São João em que dois discípulos procuravam seguir Jesus? Ele disse vinde e vede e ficaram com ele um tempo que era necessário para que fosse formado ali o discípulo de Jesus. Assim também, na nossa missão evangelizadora, o discipulado é algo permanente, é algo mais profundo, que leva ao aprofundamento daquele conhecimento anterior. Aqui que entra, por exemplo, a doutrina, a catequese, aqui que entra a vida sacramental. Eu digo sempre, e isso não em tom de crítica, evidentemente, mas de uma observação plausível, porque infelizmente às vezes é isso que acontece, a gente quer que as pessoas às vezes tocadas por um trabalho, por um momento de um encontro, elas cheguem logo a ser batizadas, a ser confirmadas, a receber o sacramento da primeira eucaristia ou receber o sacramento do matrimônio. E a gente tem visto que às vezes isso não leva nada, não fica nada, passou. Então, o que é importante? A gente perceber a necessidade de um aprofundamento a partir da conversão. Aí é que vem a catequese, aí é que vem o trabalho dos catequistas, aqueles que trabalham com os crismandos, com os jovens, com os casais, para que essas pessoas possam realmente vivenciar em profundidade esta conversão a Jesus Cristo. O outro passo é a comunhão. Não pode existir vida cristã fora da comunidade. Quais são essas comunidades? A comunidade familiar, a paróquia, as comunidades de vida consagrada, as comunidades de base ou outras pequenas comunidades, movimentos, novas comunidades que estão surgindo para que, de fato, essa vivência da fé ela possa ser consumada, planificada na vida em comum. Nós costumamos dizer uma coisa que é muito importante para a nossa fé católica, a nossa fé cristã, é que a vida de fé, a fé não se vive fora da comunidade. portanto, a comunhão na fé, na esperança e no amor deve, nesse sentido, ser vivido, planificado dentro da vida em comunidade, da vida em comum. E aqui, o nosso projeto Belém Missão, ele tem uma, digamos assim, uma oportunidade, oferece oportunidade para isso. Nós temos uma, podemos dizer algo que é uma meta a ser alcançada, que é exatamente esta, o missionário, ele ficará naquele lugar que foi escolhido para a missão até que seja formada ali uma pequena comunidade, até que seja, de fato, consolidada a comunhão entre as pessoas ali da vizinhança, da rua, daquela passagem, daquela travessa, ou então, dependendo da situação, do condomínio, do prédio, onde a missão será realizada, por que não dizer também na escola, na universidade, uma comunidade de referência, uma comunidade de encontro, uma comunidade de oração, em que as pessoas se relacionam fraternalmente, percam o medo de se conhecerem, enfim, em torno da palavra ou quando for possível em torno da Eucaristia, ali se consagre de fato aquilo que é, podemos dizer, a essência da igreja, que é a eclesialidade, a comunhão, a vida fraterna, tudo isso, portanto, é um passo decisivo na formação do discípulo, o discípulo missionário deve, não só ser acolhido na comunidade, mas ele mesmo deve ter a consciência de que ele deve formar comunidade, a beleza do projeto missionário reside exatamente aqui, eu diria, nessa possibilidade de que o nosso trabalho missionário, ele deixa em cada lugar com uma espécie de fermento ali na massa da sociedade, uma comunidade de fé, uma comunidade de amor. O quinto e último aspecto desse processo é a missão, a missão nasce do impulso de compartilhar a própria experiência de salvação com os outros, de planificar a alegria, de planificar a comunhão fraterna, a missão deve acompanhar todo o processo, embora diversamente conforme a própria vocação e o grau de amadurecimento humano e cristão de cada um, evidentemente que isso pode ser mais ou menos, pode ser feito ou não, mas nós esperamos que de fato as pessoas que acolheram a mensagem do evangelho, se converteram, aprofundaram o conhecimento de Jesus Cristo e vivendo em comunidade, eles passem também a comunicar isto para os irmãos, na comunidade e fora dela, então a gente poderia dizer é uma meta também a ser alcançada pelo projeto, Belém Missão, que de fato as pessoas possam multiplicar, podemos dizer assim, esta ação através de uma ação missionária que parte dali, daquela comunidade formada. E aqui eu diria nós temos Maria como modelo perfeito do discípulo missionário, como diz também a aparecida, como nós lemos nos documentos da igreja sobre Nossa Senhora. Então, aqui, para concluir esse pequeno momento, nós temos, retomando esse momento, nós podemos dizer assim, nós queremos através do projeto Belém Missão colocar no coração das pessoas através do anúncio quem é Jesus Cristo, o conteúdo das suas palavras através do evangelho e como isso pode ajudar as pessoas a viver uma vida nova, convertendo-se, assumindo o discipulado, caminhando com Jesus através da vida em comunidade, de uma pequena comunidade e a partir daí então, tendo já, digamos assim, essa força do Espírito presente na sua vida, o modelo que é Nossa Senhora, modelo de missionário, então aquela pessoa parte para a missão. O projeto Belém Missão, Igreja de Belém Missão, portanto, ele não é um projeto ambicioso, não quer mudar as coisas da noite para o dia, nós queremos na verdade fazer as coisas do jeito que estamos fazendo. Primeiro, o grande processo de formação que já aconteceu por todo 2010, iniciando 2010, 2011, através dos retiros e 2012 e agora então, depois dos encontros de formação, agora nós partiram, partimos e partiremos para a grande etapa da ação missionária. Eu gostaria de concluir este programa chamando a atenção para o seguinte, nós tínhamos programado para o dia 11, agora de janeiro de 2013, o grande envio dos missionários e missionárias para a missão, isso porém infelizmente não vai acontecer, houve um problema com a confecção das cruzes que serão entregues para os missionários e do nosso manual do missionário, quem foi ao encontro de dezembro sabe que nós estudamos já o conteúdo deste manual nos encontros que fizemos, porém, a elaboração dele é um pouco demorada e a confecção também, numa gráfica, isso não ficou pronto, não ficará pronto para o dia 11, então estou avisando que nós cancelamos esta data de envio que seria dia 11, véspera do aniversário de Belém, era uma data também significativa e passamos para o dia 3 de fevereiro, dia 3 de fevereiro às 9 horas da manhã na Catedral Metropolitana de Belém sob a presidência do nosso arcebispo Dom Alberto Taveira Corrêa, então não vai mais haver o lançamento, o envio dos missionários no dia 11 de janeiro mas será no dia 3 de fevereiro às 9 horas da manhã na Catedral Metropolitana todos nós seremos enviados pelo nosso arcebispo de Belém Dom Alberto Taveira Corrêa. nos despedimos aqui para este encontro agradecendo a sua audiência, a sua atenção, um abraço para todos e que a benção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, desça sobre vós, sobre vossas famílias e permaneça para sempre. tchau, 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 tchau.